A FIFA abriu um processo disciplinar contra a Croácia na terça-feira por causa das provocações dos adeptos dirigidas ao guarda-redes canadiano Milan Borgen, que tem laços familiares sérvios durante o jogo de campeonato do mundo de futebol entre as equipas. A FIFA afirmou que a acusação contra a Federação de Futebol Croata se devia ao comportamento dos seus adeptos e citou regras relacionadas com discriminação e segurança nos jogos. Seguiu-se uma queixa formal do Canada Soccer. Borgen nasceu numa região étnica sérvia da Croácia, que fazia parte do conflito que dividiu a ex-Jugoslávia nos anos 90. Os Toronto Maple Leafs estão a engariar fundos para a ALS Action Canada, em memória da lenda Bjorg Salmin, que morreu aos 71 anos, a 24 de novembro deste ano. Após uma batalha contra a esclerose lateral amiotrófica, a equipa canadiana disse numa declaração que durante esta quarta-feira vai fazer promoções dos seus produtos. Todas as receitas líquidas das vendas da camisola da equipa vão para a organização. Os Winnipeg Blue Bombers prolongaram o contrato de dois anos com Adam Beagle, o linebacker da equipa. O jogador de 34 anos, que entra na 11ª temporada da CFL em 2023, estava prestes a tornar-se livre em fevereiro.